E aí, gente, ó, polmonhazinha cozinhada, polmonhazinha, ó, feita aí de milho verde, né? É, na palha, viu? Vou abrir aqui, nós vamos comer uma polmonha, eu, mas justamente, mas meu amigo Bruno, né? Boa, hein? Eu acho que a galera aí já conhece o Bruno, bora aqui, ligado, bora ver o que é coisa boa. Comida nordestina, não é não, Bruno? Aí é boa, hein? É, né? Maravilha, uma polmonha dessa aqui, vale muito, ó. Melhor merenda que tem. É, a melhor merenda, o melhor almoço, né? Polmonhazinha com queijo dentro. Rapaz, não tem coisa boa, né? É natazinha, hein? É bom demais, não é não? Pois é, rapaz, isso aqui é uma comida aí que desde o tempo dos nossos tios, dos nossos avôs, dos nossos pais, né? Comi assim uma polmonhazinha com queijo dentro, bom demais. Boa. Bora lá, bora comer polmonha. E aí, Bruno? E essa daqui tá muito pequena? É, é mesmo. Ora, no tempo de titia, lá em casa a gente comia polmonha demais. E lá tudo, não era polmonha desse tamanho aqui, não? É. Grandona assim, ó. Polmonha grande. Tudo era grande. Uma polmonha dava pra uma semana, você vê. É ele mesmo? Era eu, minha mãe, o marido da minha mãe, que era meu padrasto, tem o pai das meninas lá, que é quatro meninas. Cinco meninos. Uma polmonha que vocês comiam em quatro dias? Em uma semana, dava pra uma semana. Então é três, quatro quilos. E ainda uma dada pra o... É, mas dessa polmonha. Dessa polmonha. Eita... Lá tudo era grande, na casa de titi, se você viu... Eita... Eita...